Jesus Cristo é o caminho Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Meu clube é Manu B Quebrada, Taquariu Povo abençoado como esse ninguém viu Sou de BH Da região leste O meu som é positivo Vê se não esquece Eu canto esse rap Plus Manu de proceder Nessa batida louca Meu irmão pode crer Escuta esse som Com muita atenção Vai dizer pra você Que ainda há solução Solução se encontra Em Cristo Jesus Autor da nossa fé Ele é a nossa luz Luz resplandecente Que brilha no fim do túnel Quando não há saída Estando no escuro Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Cura nossas dores Sará nossas feridas Não importa situação Que você está Apocalipse 3.20 Vai te alertar Estou a porta e bato Abra para mim Se você abrir a porta Na sua casa Entrarei Sentarei na sua mesa E com você cearei Com você cearei Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Cura nossas dores Sará nossas feridas Deus Cristo é o caminho A verdade e a vida Cura nossas dores Sará nossas feridas A mudança está aí Pra você ver Eu era um drogado mano Sem proceder Atolado no pecado Sem salvação Todos me olhavam Com olha de acusação Mas um dia Jesus Cristo Me encontrou Quebrou as algemas Me libertou Da escravidão Pesada do pecado Que dominava Eu e os aliados Perdido no mundo De ilusão É crack cocaína mano Prostituição né João Vida de ladrão Vida de ilusão Mas agora estou firme Na presença do Senhor A ele toda honra Toda glória e louvor Firme e forte Na presença do Senhor A ele toda honra Toda glória e louvor Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Cura nossas dores Sará nossas feridas Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Só que Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Cura nossas dores Sara nossas feridas Jesus Cristo é o caminho A verdade e a vida Cura nossas dores Sara nossas feridas Jesus, quem é isso?